Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Com o reajuste no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras, os motoristas estão numa corrida para tentar abastecer antes do aumento na bomba. O site e o aplicativo Menor Preço do governo do Paraná são uma boa ferramenta para quem quer economizar. A partir de dados coletados pelo programa Nota Paraná, o site e o aplicativo Menor Preço permitem que os consumidores busquem produtos e indicam onde eles estão mais baratos, como os combustíveis, por exemplo. É possível pesquisar os valores e o endereço dos estabelecimentos em um raio de 20 quilômetros. Os preços são obtidos sempre que os consumidores pedem o CPF na nota. Todos os dias, mais de 4,5 milhões de notas fiscais são lançadas no sistema e as atualizações ocorrem sempre que uma venda é feita. A ferramenta está disponível para todo o estado e de forma gratuita. No celular, o aplicativo pode ser baixado para os sistemas operacionais Android e iOS. E também pode ser acessado de qualquer navegador de internet pelo site menorpreço.notaparaná.pr.gov.br Lembrando que quem pede CPF na nota em abastecimentos ganha cupons em dobro para concorrer aos sorteios mensais do Nota Paraná. E o PROCON do Paraná vai notificar postos e distribuidoras por reajuste antecipado nos combustíveis. Segundo o Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o novo valor não deveria impactar os consumidores já nesse primeiro momento porque o aumento vale para as distribuidoras e entrou em vigor apenas hoje. Mas muitos postos já estavam vendendo o diesel e a gasolina com o valor reajustado desde ontem. A previsão era que o preço mais alto chegasse às bombas na segunda-feira. A previsão era que o preço mais alto chegasse às bombas na segunda-feira.